Depois do The King of Fighters ter sido falado que ia ser anunciado, ia ter um trailer, eles lançaram o negócio ontem, né, é o trailer oficial, eu não vou estar aqui porque a gente sabe que os japoneses são cheio de coisa assim, então não vou botar o vídeo aqui, se vocês quiserem ver, é só ir lá no CoffeeXV, né, procura aí no YouTube, e é um trailer que eu achei bem parecido com o estilo de Street Fighter, né, a gente vai ter 4 e 5, parecido, tudo que seja bom, The King of Fighters é a minha franquia de jogos juntos, é uma luta favorita, sim, mais do que Mortal Kombat, eu gosto muito da King of Fighters, faz parte da minha infância, e eu gosto muito, acho que é um jogo de luta simples e complexo ao mesmo tempo, tem muita profundidade, adoro The King of Fighters, e a gente sabe que, né, teve, assim, teve lá o seu auge, na minha opinião, no 2002, né, pra mim foi o ápice, depois teve alguns outros jogos bons depois de 2002, mas em geral foi complicado, né, e agora tá aqui, ó, ação explosiva e efeitos vistosos servirão para te apresentar um gameplay que é descrito como o característico, o grande ritmo, e ao mesmo tempo adicionamos elementos para tornar mais entusiasmante, diz o produtor, agora somos capazes de fazer coisas no som e visuais que eram impossíveis ao desenvolver o 14, por isso também moramos mais tempo para segurar que cada elemento é refinado, de momento estamos focados em melhorar a funcionalidade e otimizar o jogo, apesar de esperar obstáculos, estamos planejando lançá-lo esse ano, vamos ver se vai ser lançado mesmo.